Esse é o show da luna, luna, luna Esse é o show da luna, tudo o que a pergunta luna faz Porque a luz acende, cadê a estrela cadente Porque a gente perde pente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente Tudo o que a pergunta luna faz Esse é o show da luna, luna, luna Cresce que cresce Luna, os nossos pôneis vão ficar pra sempre assim? Ou eles vão diminuir mais com o tempo? Eles não vão crescer, Júpiter Nem diminuir Eles já cresceram Ah, então eles vão ser pequenos pra sempre? Vão sim, Júpiter Oi, Jorge Luna, Júpiter, Cláudio, e aí, pessoal? Jorge? Oi, Júpiter E aí, Cláudio? Nossa, Jorge Como você cresceu? Tá mais alto que eu É, mas deve ser o tênis Não é não, Júpiter O Jorge cresceu mesmo Como você pode ter crescido tanto? Se da última vez que a gente te viu, você era dessa altura, hein? Eu era um pouco maior do que isso, Júpiter É que eu cresci, sabe? Você cresceu muito Quer ajudar a gente a cuidar dos pôneis? Ah, eu passei mesmo só pra dar um oi, galera Tchau, Jorge, até mais Tá tudo bem, Júpiter? Ué, por que não disse antes? Vamos falar com o vovô Ah, eu tinha certeza que era só uma válvula queimada, mas... Acho que vou ter que desmontar tudo de novo Oi, vovô! Oi, crianças Vovô, você pode medir a gente? É que eu acho que eu tô crescendo muito E eu queria ver isso, vovô Um metro e treze centímetros, Luna Que alta! Eu também devo estar bem alto Noventa e quatro centímetros Ah, eu não tenho nem um metro Isso é muito pequeno, né, vovô? É quase um metro, Júpiter Isso é alto, né, vovô? É exatamente a altura que o seu pai tinha na sua idade Você não acha que ele é alto? Meu rádio! Ele funcionou! Eu sabia que era a válvula Luna, por que a gente demora tanto pra crescer? Ué, por quê? Por quê? Eu não sei! Eu quero saber! Eu quero muito saber! Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Júpiter Tive uma ideia incrível pro nosso experimento E você vai ser testado Legal! Primeira etapa do experimento Comer pra crescer A mamãe sempre fala que é pra se alimentar Cenônia é gostosa, né? E faz um barulho engraçado Ovo do bagre azul Esse aqui é o melhor ovo do mundo Pronto! Eu acho que agora eu já cresci Vamos medir! Vai, Luna! Quanto que eu cresci? Ixi! Você não cresceu nada, Júpiter Tem certeza? Absoluta! Mas eu acho que sei por quê Porque você vai crescer de noite Dormindo O papai disse que o sono faz a gente crescer A gente cresce dormindo? Então se eu dormir um montão de noites Eu posso ficar até com uns dois metros e meio de altura? Dois metros e meio é muita coisa, Júpiter Então vamos pra cama agora pra eu poder crescer Eu acho que eu tô um pouco cansado Certo! Vamos dormir! E amanhã a gente mede de novo Ei, hora de ver se eu cresci Ok! Vamos ver isso agora! E aí, Luna Você espreguiçou? Eu esqueci Já tá bom, Júpiter Vamos medir Será que eu vou poder usar o sapato do papai agora? Eu já tô mais alto que o Jorge? Será que eu tô tão alto como o vovô? São tantas perguntas Então é que você não cresceu Não ainda Nem um pouquinho Mas a gente fez de tudo pra eu poder crescer E agora? Já sei! A gente vai fazer de conta que era um desses bichinhos da fita métrica E descobrir por que a gente demora tanto pra crescer Eu sou um orangotango E eu, um panda Desculpem, baixinhos Mas, agora, eu sou uma enorme girafa Ha, ha, ha Um filhote de girafa! Ai, não! Eu pensei que eu era grande E é mesmo! Você já tem dois metros de altura Um filhote de girafa já nasce com dois metros? Legal! Precisamos comer bem para crescer Você sabia que um filhote de panda nasce do mesmo tamanho que um filhote de gato? Deve demorar muito pra um panda crescer tudo isso Não! Só leva de cinco a seis anos Para o panda ficar grandão E olha que só comemos bambu Ha, 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 ha Só bambu? Hum, isso me deixou com fome Acho que crescer me deu muita fome Cláudio, como é ser pequenininho? O Cláudio não é baixinho Olha como ele ficou grande quando se esticou Olha só, Cláudio Você é quase da altura do truco da árvore Você é alto, mas é que eu sou mais do que você E sabe? Quando eu for adulto Eu vou ter muitos metros de altura Você vai ter a minha altura Legal! Você sabe quando eu vou crescer mais? Amanhã ou só sábado? Tudo na vida tem seu tempo para acontecer Tempo para nascer E para crescer A gente cresce Todo mundo nasce e cresce A gente cresce e aparece Quando grande até esquece Que foi biquininho Para crescer a gente come Come Porque crescer dá muita fome Dorme E para ficar maior a gente Dorme Dorme, dorme, dorme A gente cresce e não é de um dia para o outro Leva um tempinho para o corpo espichar e ficar grande Mas ele cresce Uou, uou, uou A gente cresce Todo mundo nasce e cresce A gente cresce e aparece Quando grande até esquece Essa é a melhor experiência de todas Então você quer dizer que ainda vai demorar um pouco Mas eu vou crescer mais, né Dona Girafa? Eu, o Júpiter Não eu, a girafa Você ainda vai crescer na sua infância, adolescência e quando adulto Quanto tempo demora? Uns 25 anos Você viu isso, Cláudio? Eu ainda tenho bastante tempo para crescer E eu vou ser tão grande Ou até maior que meu próprio pai O Urangotango Cláudio está ficando pesado Vamos parar um pouquinho? Vamos E eu quero chamar um convidado muito especial Para o nosso show do Cresce que Cresce Oi, eu sou a Pandaluna E eu estou comendo esse bambu Porque crescer dá muita fome Né, Girafa Júpiter? É E se a gente não come A gente também não cresce Né, Urangotango Cláudio? A gente cresce Todo mundo nasce e cresce A gente cresce e aparece Quando o grande até esquece Que foi pequenininho Pra crescer a gente come Homem Porque crescer dá muita fome Adorei o show E a perna de pau Foi o vovô que fez pra gente Oi, Jorginho Quando eu crescer Eu vou ser mais alto que você, sabia? Eu acho Ah, vai sim Posso tentar uma vez? É difícil É nada Você quer tentar? Será que as pedras também crescem? Será que até as maiores pedras do mundo Já foram pequenas um dia? São tantas perguntas Esse é o show da Luna Luna, Luna